Vou bater um papo agora com Clóvis Tramontina, que é o presidente do conselho da empresa Tramontina. Olha, a Tramontina tem 103 anos de Brasil, 10 fábricas. Eu queria que você me falasse um pouco da marca no país. Bom, a nossa empresa é uma empresa genuinamente brasileira. Começou com o meu avô há 103 anos atrás, no interior do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos 10 fábricas no Brasil, uma fábrica nos Estados Unidos. Temos uma marca que está estampada em mais de 18 mil itens diferentes, em segmentos como ferramentas, utilidades domésticas, móveis, pias, cubas, materiais elétricos. E agora, recentemente, também na linha profissional de ferramentas. Também estamos entrando com uma nova linha de produtos, que já foi lançada na Equipe Hotel do ano passado, mas pretendemos agora reforçar na Equipe Hotel deste ano, que são as cozinhas profissionais. Então, é uma vasta linha de produtos, onde tudo que tem para casa, a Tramontina está presente. Escolha qual combina com você. Para mim, é o seguinte, uma marca é forte, desde que o que ela promete de entregar, ela entregue. E a Tramontina, a construção da Tramontina, de assinar esses 18 mil itens diferentes, eles têm que ter no seu DNA uma coisa importante, qualidade. Todos têm qualidade e outra promessa, de segurança e de confiabilidade. Então, as pessoas têm esta visão de quando elas adquirem um produto Tramontina, de se sentirem felizes com aquela aquisição. Tanto é que o nosso slogan agora, da nossa campanha publicitária, diz assim, Tramontina, o prazer de fazer bonito. Mas não é a Tramontina que faz bonito. Nós queremos fazer coisas para que as pessoas façam bonito com os nossos produtos. Todo mundo tem seu jeito de fazer bonito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. A Tramontina, ela é top of mind em talheres. E vocês têm crescido muito em outros segmentos, como os móveis de plásticos, ferramenta, como você comentou. Sim, nós estamos crescendo. Já somos top of mind também em ferramentas. Nós lançamos agora, estamos lançando pela primeira vez uma campanha em canal aberto de ferramentas profissionais. Isso vai ser uma novidade para o mercado, vai ser uma coisa nova. E eu vejo assim que a Tramontina ainda vai se apresentar com outras linhas importantes, como a linha de materiais elétricos. As tomadas interruptoras. Quando nós trocamos a marca, antes a marca era a Forja Sul, que é uma das marcas que nós temos. Mas aí botamos a marca Tramontina. No começo a gente entendia, mas o que tem a ver Tramontina com materiais elétricos? A gente dizia, não, não tem nada a ver. Tem muito a ver. Porque quem é que escolhe a placa do... É a mulher. É a mulher que está fazendo a decoração da casa. É o decorador. É o arquiteto, enfim. E esse pessoal está muito ligado com os produtos da Tramontina. Então, essa é a aproximação que a Tramontina tem com os seus consumidores. No ano passado, vocês abriram uma loja conceito na cidade do Rio de Janeiro. Por que abrir esta loja no Rio de Janeiro? E vocês pretendem expandir esse projeto? Tu imagina, por que o Rio de Janeiro? Por que o Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor? Tem a Copa Cabana, tem Ipanema, é a entrada do Brasil, tá? Onde nós temos os dois maiores eventos do mundo na área esportiva. Ou seja, este ano tivemos a Copa do Mundo, no maior templo do futebol, que é o Maracanã. E a partir de 2016, vamos ter as Olimpíadas, que será na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós quisemos colocar uma loja conceito lá, exatamente para quê? Para que esses turistas viessem para cá. Num primeiro momento, nós ficamos assim até... Pô, mas nós vamos concorrer... Muita gente começou a questionar, né? Vocês vão concorrer com o comércio local? Não, vou dar um dado interessante. As vendas no Rio de Janeiro, depois da nossa loja conceito, aumentaram quase 40%. E vou explicar. Porque os nossos clientes vão visitar a loja conceito e veem que lá tem uma gama de produtos muito maior do que eles trabalhavam na loja deles. Então, eles tiveram que automaticamente aumentar o mix de produtos. A venda aumentou. E não te esquece uma coisa, né? Uma loja na Barra, uma loja na Zona Sul, não tem nada. É completamente... Ninguém sai da Zona Sul para ir para a Barra para comprar produtos, né? Então, é mais um ponto de venda, é mais um canal. Tu me fizesse também uma pergunta se nós vamos expandir. Nós estamos estudando, já temos o ponto na cidade de Salvador. É outro lugar que também... São pontos turísticos que nós estamos buscando essas lojas conceitos. Existe possibilidade de ter em São Paulo? Não, porque nós temos uma capilaridade muito grande de clientes, de... Somos muito bem atendidos nesse segmento. Por enquanto, não está no nosso radar, no nosso propósito, no médio, longo... Assim, nos próximos anos de colocar uma loja em São Paulo. O poder da força do marketing no crescimento da companhia? Muito importante, muito importante. Quando eu vim para São Paulo, em 81, eu vim ser gerente de vendas aqui na Tramontina, São Paulo, na época. Eu cheguei aqui, eu lembro que eu liguei para o meu pai e eu disse assim, pai, tem uma loja aqui que é espetacular, o mapping. Ele disse, mas nós não temos produtos para vender para eles, porque na época a Tramontina só vendia produtos muito populares. Eu disse, mas nós vamos começar. E aí começamos a evoluir com produto, etc. E depois, quando eu voltei para o sul, em 83, eu percebi o seguinte, depois de estar no mercado como o de São Paulo, eu percebi que a Tramontina precisava se expor. Nós éramos muito voltados para dentro e pouco para fora. Isso é característica nossa lá de interior, etc. Vamos começar a se expor e vamos começar a mostrar quem é a Tramontina. A marca Tramontina. Tanto é que nós sempre fizemos campanhas baseadas em produtos e nunca uma campanha institucional. Uma vez fizemos uma campanha institucional que foi nos 75 anos da Tramontina. Mas foi um desafio, eu lembro que foi um desafio. Mas então, esse é o objetivo nosso, tá? O marketing sempre baseado em cima de produtos. Obrigada pela entrevista e sucesso sempre. Muito obrigado. Tudo isso com a segurança e a qualidade Tramontina.